Amigo Irmão Não consegue se realizar em tudo que faz E a tristeza do seu coração cada vez aumenta mais Muitas vezes você já ouviu alguém lhe falar Lhe falar, lhe falar Que existe Jesus que me ama e quer me salvar Ele é o dono da vida e pode sua vida mudar Mas pra isto é preciso você a Jesus aceitar Me dê a mão e venha comigo nesse caminho que é lindo demais Então verá que Jesus é bondoso e alivia os seus as Me dê a mão e venha comigo nesse caminho que é lindo demais Então verá que Jesus é bondoso e alivia os seus as O constante vazio que sente em seu coração Jesus pode preencher com paz e satisfação Cristo está batendo em sua porta e você não quer abrir E o inimigo a sua vida continua a destruir Muitas vezes você já ouviu alguém lhe falar Lhe falar, lhe falar E o outro lado da sua vida pode ser mais Lhe falar, lhe falar, lhe falar, lhe falar Mas pra isto é preciso você a Jesus aceitar Me dê a mão e venha comigo Nesse caminho que é lindo demais Então verá que Jesus é bondoso e alivie os seus aves Me dê a mão e venha comigo Nesse caminho que é lindo demais Então verá que Jesus é bondoso e alivie os seus aves Os seus aves Os seus aves